Fala rapaziada começando em mais um vídeozinho pra vocês e hoje a gente vai continuar lá a vender os corpos Se você não é inscrito no canal se inscreve aí deixa o like no início do vídeo aí porque a gente já tá chegando a quase 25k de inscrito Ou pode já ter 25k de inscrito eu não sei eu tô gravando no domingo isso aqui mas deixa deixa o like no vídeo e se inscreve pra gente bater logo essa meta aí beleza É o seguinte você tá ligado que o nosso já tem bastante dinheiro sujo né velho vamos dar uma olhada aqui Titã vamos ver quanto a gente tem de dinheiro sujo o veículo e o porta-malas vou pegar 85 mil de dinheiro sujo já 85 mil a gente vai deixar guardado aqui ainda a gente vai juntar bastante tá ligado porque aí a gente já pega bastante dinheiro e fica tranquilo E aí eu tenho o seguinte tem a missão ali a gente pegar dois coro entregar né Mas eu só tenho um na mão mas aqui no veículos no veículo tem mais cinco Então vou pegar os cinco aqui E agora a gente vai terminar Se a gente juntar 100k de dinheiro sujo Cara que o jogo tá alto aqui pra mim Se a gente juntar 100k de dinheiro sujo A gente vai ganhar 60 mil Porque o cara cobra 40% né A gente vai ganhar 60 mil velho Com 60 mil a gente consegue comprar mais algumas coisas Cara o áudio do jogo tá alto mas eu não mexi em porra nenhuma Tomara que esteja só aqui no jogo não na gravação Meu Deus do céu esses carros da polícia aqui velho que isso Que susto Achei que era uma blitz ali velho Ah é o botão ali na tela de carregamento Porra era F3 mano os caras falaram que era F3 Aí não é F3 não Tô apertando F3 não vai Aí ele falava se você apertar F3 Oxe meu caro aí E aí tio você tá vendo meu carro aí não porra Teu carro tá longe pra carolho de mim tá doidão Porra loucão cara você bateu meu carro aqui Cara teu carro pra mim tá 3 horas daqui Tá que pariu Só acho que eu tô sem arma filha da puta Se você tá armado não tiro nesse pneu seu que você sair daqui duvido Vai ficar com o pneu furado Esse aí dá sorte hein Esse é ruim de não ter nenhuma pistolinha Cadê agora a gente tem que entregar em outro lugar A gente tem nem mais 4 coro pingeons Vamos marcar sabe onde Eu vou deixar marcado Lá no hospital cara Lá no hospital que a gente vai ter mais ainda Vamos pegar Vamos pegando Até a gente achar um cara aí pra tá Aí ó tem mais um lugar pra entregar Até a gente Caralho passou um cara a mil ali vai Até a gente achar um cara pra tá Lavando o dinheiro cara Vou ver se eu acho alguém que lava por 30% Vou tentar baixar isso aí 40% tá um pouco alto ainda O ruim é se só um cara for o cara que lava dinheiro Aí é foda Aí é tenso Depois eu vou ver cara Quanto que é uma empresa pra lavar dinheiro O que vocês acham Seria melhor a gente lavar o dinheiro dos caras Depois a gente pode passar ali pra ver quanto que tá Caralho Ô porra Passei direto Passei direto Passei direto A gente pode saber quanto que custa cara Pra lavar o dinheiro Fica até melhor pra nós Que tudo que a gente pega e lavar A gente vai ganhar 100% tá ligado Se a empresa for 100 mil Vale a pena a gente pegar 100 mil Aí toda vez que a gente fizer esse negócio aqui A gente pega dinheiro limpo E ainda a gente cobra ali pros caras Os caras direto Fica pedindo Meu Deus Olha esse cara aqui Ele tá entregando corpo também Fica tenso Tá me seguindo porra Eu botou a buzina de polícia Ele tá entregando corpo também Filha da puta O que que a gente tem que entregar corpo da polícia Vai 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 Entra logo Passa daqui Eu vou indo lá no local Na direção de pegar mais corpos Acho que eu só tenho Três né Três corpos Já tá com 18 mil Dinheiro sujo A gente vai passar lá naquele local Pra ver quanto que é uma empresa Que aí Pô Fica muito mais top né A gente tem a própria empresa Aí Eu vou ter que dar meia volta Porque Já tem outra entrega A gente vai ganhar dinheiro hein Com a empresinha Pode ficar as ideias vindo do nada né Do nada vem ideia de empresa Essas coisas Olha ali o outro entregando Tá entregando corpo aí né A pessoa A polícia tá ali mano Cara Se tivesse ali Eu ia parar Acabei de quebrar a porra de um Porsche Os caras tão rápidos aqui A gente quer aguentar o cara ali Tá entregando corpo Nossa FPS tá baixinho aqui Bem embaixo Onde eu tô no carro da polícia ali A gente não pode continuar ali não O carro da polícia ali do outro lado Vocês viram? Vocês viram né Vou aproveitar e dar uma meia volta aqui Isso é louco Eu vou passar por lá Longe da polícia Passa longe Eu tava pensando em dar uma mudada nesse carro Vou deixar ele de um jeito que não chama atenção também A gente pode tentar fazer isso no próximo vídeo Ó no mesmo lugar velho Isso aqui dá raiva mano Vai ter que perder um corpo Perde logo 30 mano Aí agora tem mais dois corapitos Ah da polícia tava nessa direção aqui de baixo Vai passar reto Bora passar reto Longe da polícia Porque ninguém aqui quer perder dinheiro né A gente só quer ganhar A gente falar nisso Em vez de marcar Já tem lugar pra entrar mais um corpo Caralho Dá tempo mano Eu ia lá no local Ver o preço da empresa E É Vão que eu vou descer aqui Sei que a polícia tá aqui E nem aqui Eu vou descer na próxima A hora de ouvir As polícia aqui estão tudo parada Não faz nada não A gente tá tranquila É Cidadão Vai ficar me fechando Caraca Tem um carro de autoescola E eu ainda nem tirei a minha A polícia ali na frente Tá vendo Nem ferrando Essa cidade é muito foda Tem que vazar daqui E guardar esse dinheiro logo Vou entregar esse corpo ali Porra De novo lá na polícia Cara A polícia tá andando A cidade aqui Pra gente se livrar Desses corpos aqui logo Vai logo Tem gente aqui Tem gente aqui Se ele for Pelo RP Ele não pode seguir Pelo número ali não Aquele número lá Que vocês viram é um caro Mas Não pode seguir Por aquele número Cadê A gente tem aqui Na garagem Na garagem Vou postar aqui Cadê Uma garagem aqui perto E tem que entregar Um corpo aqui Já era É o último corpo Que a gente tem Entrega esse aqui Susto Achei que tinha um carro Atrás de mim Aí pronto Entregamos o último corpo E agora a gente vai lá Guardar esse dinheiro Tem que guardar esse dinheiro Vamos ver quanto A gente já tá Ao total E aí a gente vai lá Ver o valor Da empresa Isso tá O pau Isso tá O pau Isso tá O pau O pau O pau O pau O pau Guardar veículo Vamos pegar veículo Titã Agora a gente pega Guarda essa porra Colocar 36 mil Pegar Vamos ver o quanto A gente tem 121 mil 121 mil já É isso aí Guardar essa porra Aqui Agora a gente vai ver Se pegar o Monza Vou pegar o Monza Aqui Vamos lá No local Onde que vende A empresa Aqui Vamos ver Quanto tá custando Essa empresa Cara Se for baratinha Se for no preço De 100 mil Acho que vale a pena Mais de 100 mil É tenso Pra gente juntar A gente tá Com a quantidade Ali De ganhar 70 mil Por ali 70 mil Lavando dinheiro 40% Aí falta O que que é faltando Só mais Vamos botar ali É Pra mais Uns 30 Mas a gente Tem que pegar Mais ou menos 60% 70 mil De dinheiro Sujo Aí vai converter Tudo Vai ficar Uns 100 mil Vamos ver Vamos ver Aqui a gente já tá ligado Que a gente tem que Trancar o carro Isso iria dar A puta rola Vou botar aqui Trancado Confiar nesses caras não Porque a última vez Meu carro sumiu Olha o som de cara Bota o carro Eu não nos bato A filha da puta Não Ó Ixi Três milhões Cara Nossa senhora Três milhões Insanity Jorginho Olha só Tem o nome dos caras Que é dono Ó Proprietário Rodolfo Cabra da Peste Insanity É Eu não sei pra que que serve É o Jorginho Balduco Você vê Com o nome do vermelho É o Bananinha E o Peixizinho Ah Eles que já tem As empresas Né O capital Ô louco Avançar Não Voltar A polícia tá por aí Cês tão vendo É Fih É o negócio É o seguinte Três milhões Já quebrou todo o sistema O negócio Que a polícia Tá aqui perto Eu vou esperar ela passar Três milhões Três milhões Quebrou Vamos fazer o seguinte Vamos andar mexendo nesse carro Vou aproveitar que tem polícia por aí Vamos andar mexendo nesse carro Deixar ele de um jeito que não chame muita atenção Quem é que tá aqui Vai ver o batido de carro Acho que tem lugar aqui pra gente dar modificada nesse carro Aqui em cima Vambora lá Tomara que funcione de noite Ela passou por aqui Agorinha por isso Ela sempre fica nessa estrada Sempre na principal Por isso que é arriscado Você fazer corpo aqui Ai Porra Foi sem querer Foi olhar pro lado Tá vendo aí Não pode dirigir Tem que olhar sempre reto Senão já era Não é por nada não Mas esse jogo tá com volume alto Não sei por que Já tá chegando ali Onde eu chamei o mecânico Só estou fazendo uma entrega E depois já volto Entendi nada Mas vamos entrar aqui Aí Tranquilo Mudar uma florzinha do carro No momento tem ninguém lavando o dinheiro Então a gente tem que continuar Não temos o que fazer A gente tem que continuar Vamos pegar mais um pouquinho de corpito Aproveitar que a polícia tá Deve ter dado a passada aqui A gente vai lá e pega mais alguns corpos Vamos aproveitar né Vamos fazer dinheiro Uma hora a gente vai Ah tá comprando Ó Eu cobro 8% Opa Aí já chamou atenção 8% Esse cara sai pro cobrar 40 Ele vai cobrar 8% Tá bom Ô velho Aí não Porra Acabei de sair do mecânico Você quebra o meu carro Caralho 8% Você viu essa Isso é coisa de policial Quase que eu ia cair nela Também 8% Ninguém compra Porra de uma empresa De 3 milhões Cobra 8% Bora daqui Deve ser o mesmo policial De ontem Os policialzinhos É esperto Que isso Cadê meu carro Véi What the fuck Que porra foi essa Meu carro sumiu do lado Véi Ah não Que que foi isso Na moral Eu fiquei puto Que porra foi essa Eu fui roubado Do nada O Goku Chegou aqui Teleportou E derramou o carro Fiquei Caralho E agora Vou ter que ir lá Na polícia Será que a polícia Tá ali na frente Vamos lá na polícia A gente não tem nada De legal aqui não Vamos ver Poxa A polícia Tocou umas coisas roubadas Ali Ah Alimentário Tem porra nenhuma Vamos lá Meu carro sumiu do nada Será que ali a polícia Ou é o SAMU Aô Tonhão Oxe Nem falei Que insu Rapaz Você tá igualzinho Tonhão Bicho Não Não sou eu não Apenas entrei Aí Tá igualzinho Tonhão Pode crer Você não viu Né O policial Até agora Não Me ajuda Me ajuda Tirar esse capacete Ixi Deixa eu ver se consigo Ih Aí Saiu Saiu Boa Valeu Tá nice Eu podia ter só chegado Encostar e empurrar Mas É bom dar uma porrada Tá roubando ok Trabalhando aí Muito Isso aí Eu tô esperando o policial Que meu carro For roubado Que isso aqui É a arma aqui no chão Isso aqui no chão Dá pra pegar Nossa arma aí no chão Dá não Vou ali que eu tenho Que entregar uns dois corpos Ali ainda Vai lá Cuidado que a polícia Tá aí Os caras Estão entregando o corpo Falando Corpo dá dinheiro A gente vai só vai juntando Aquele dinheiro sujo lá Tem que ficar esperto Outra e outra Batendo nos caramba Caralho Só tem bagunça Não me pegaram Não me pegaram ontem Acho que hoje também Não pega não Pode Esse cabelo verde Dá um tapa Neleixo Ô doido Desce daí Rapaz O cara O cara já montou O cara já montou Depois pede carona Tá ligado É Cada um Ô aí Cadê a polícia Agora que a gente quer polícia Não tem Será que lá embaixo Tá vendo não a polícia Vamos esperar aqui Isso aí Meu carro sumiu Tô achando que o Goku Levou meu carro E agora Se ele saiu desse planeta Como é que eu vou pegar Meu carro de volta Ele sumiu Ô meu Deus Onde tá meu carro Ah caralho Então Vou terminar com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ficou um pouquinho grande Uns 20 minutos É a média Do canal Eu ia esperar Que é a polícia Mas a polícia nunca chega Então Vamos ver o que vai dar Aqui Calmei Vamos ver o que vai dar Tem na praça Ali ó Onde? Onde? Aqui o pedaço Ali ó Ixi Entendeu? Obrigado Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá O cara virou um mototaxi ali Então Deixa o like no canal No vídeo Se inscreve no canal O canal tá chegando a quase 25 mil inscritos Ou se já chegou Eu não sei Então Valeu Até o próximo vídeo Fui Eu não sei o que vai dar 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 Tchau.